No fim do ano, né, a chegada do verão também já tá aí. Muitas mulheres optam por mudar, né, mudança no visual. Tá chegando fresca, tá mais linda ainda, né, vocês querem estar sempre lindas. O cabelo curto tá em alta, promete ser tendência pros próximos meses, vão ver. O que pra muitas ainda pode ser considerado um tabu, pra Vitória é assunto superado. Ela assumiu os fios curtos e defende as vantagens, viu? Eu me sinto melhor com o cabelo curto, eu me sinto muito mais bonita e é muito mais prático pra mim também no dia a dia. Tá aí benefícios que casam muito bem com o calor. E quer alguém melhor que o Rinaldo, que tem décadas de experiência como cabeleireiro, pra decidir o corte mais adequado? O cabelo, ele fala quem é a pessoa, de onde ela veio, pra onde ela vai, conta uma história. E eu tenho que tentar captar essa história pra transformar o visual da pessoa naquilo que o cabelo dela representa pra ela, realmente. E é só o visagismo que me ajuda, porque além do formato de rosto, o tipo de cabelo tem a personalidade também da pessoa. E não é de hoje que a Vitória se sente atraída pelo corte. Ela conta que desde pequena foi assim, mas só decidiu cortar mesmo aos 15 anos, quando sentiu que era hora de tomar a atitude. E daí depois me apaixonei e nunca mais larguei, foi sempre o que eu quis e me realizei. Tá preparada pra começar a transformação? Tô. Um pixie, que é um cabelo moderno, cabelo curto, mas eu vou também misturar com um estilo moicano, que é uma mania que eu gosto muito. Tem a ver com ela, ela é jovem, impetuoso. Parece que saem uns 50 quilos, assim, dá uma leveza enorme. Rinaldo, comentou que o cabelo dela já é hidratado, isso ajuda, isso é importante também, né? Sim, isso facilita muito o resultado do trabalho, né? Porque quando não tá hidratado, nós temos que hidratar pra que você possa ter um movimento melhor do cabelo. Você vê que só com as mãos ele já vai ter um movimento, ele demora um pouquinho mais secar. Então, quando o cabelo tá demorando pra secar, é sinal que está hidratado. E chegou a tão esperada hora da gente ver o resultado. Produção, por favor, rufem os tambores. E agora com vocês, Vitória 2.0, preparada pro verão. Vitória, curtiu o resultado? Gostei bastante, ficou bem prático, bem do jeito que eu tava precisando e esperando. E quem sabe o caso da Vitória não serve de inspiração pra você, que também tem aquela vontade e quer partir pra mudança. É um cabelo, mesmo tempo que ele é radical, ele é um cabelo também convencional, ou seja, ele se enquadra em qualquer situação. Que é o objetivo do cabelo curto nos dias de hoje.